Seu Filho Cururu Seu Filho Cururu no Rancho de Aguri A Luz de Bela, de Garganta e de Fabinho Leivados se desfazem prantos por ali Viola de Ximbu, vidriva de Buginho É assim que o violeiro geme no bordão Fazendo o solo só a música brejeira As morenas bonitas que dançando estão Acompanham dançando a noite inteira Acompanham dançando a noite inteira Vermelho Cururu no Rancho de Aguri A Luz de Bela, de Garganta e de Fabinho Enquanto se desfazem prantos por ali Viola de Ximbu, vidriva de Buginho Vermelho Cururu no Rancho de Aguri A Luz de Bela, de Garganta e de Fabinho Enquanto se desfazem prantos por ali Viola de Ximbu, vidriva de Buginho A Luz de Bela, de Garganta e de Fabinho Enquanto se desfazem prantos por ali Viola de Ximbu, vidriva de Buginho Vermelho Cururu no Rancho de Aguri A Luz de Bela, de Garganta e de Fabinho Enquanto se desfazem prantos por ali Viola de Ximbu, vidriva de Buginho Viola de Ximbu, vidriva de Buginho Enquanto se desfazem pratos por ali Viola de ximu e tripa de bugio Servindo cururu no racho de acurim A luz de vela de garganta e de fabim Enquanto se desfazem pratos por ali Viola de ximu e tripa de bugio